Live Portal Vaquejada, um encontro de campeões. Os melhores vaqueiros de todos os tempos, numa disputa épica. A etapa Portal Vaquejada Live irá reunir no próximo domingo 9 de agosto os campeões dos 15 anos de competição. Um momento histórico na Live Solidária, que contará com o sorteio de três motos, em benefício dos profissionais de vaquejada e do abrigo para idosos São Vicente de Paulo. A animação fica por conta de Lúcio e Léo. Live Portal Vaquejada, essa disputa vai entrar para a história. live Portal Vaquejada Weisla. E aí